Existe muita discussão política, existe muita discussão em torno, inclusive da economia, existem discussões sociais, é um momento muito importante. Mas esse momento importante não pode ser revertido em violência. As nossas discussões, as nossas reflexões devem levar a um diálogo, não a violência. As diferenças não podem nos levar a agredir as pessoas. Por contrário, as nossas diferenças devem nos levar a um respeito muito grande pela pessoa e pelas nossas instituições. Por isso que a CNBB tomou essa iniciativa de nós fazermos uma conclamação, tendo presente diversas entidades e nós continuaremos também a buscar outras entidades para assim buscarmos devagar, fazer com que a sociedade seja um agente da paz e não um agente da violência.